Ei, Sterling, bora trabalhar, cara. Tô acabando aqui, o último eixo que faltou, hein? Aô, mano, bora terminar essa colheita. E eu tô vendo, mano, que o Fabinho voltou, hein? Agora, as Skyeis somos nós e só no gaúcho. Eita. Mas que isso, cara? Depois de tanto tempo, né, Sterling? Termina a masculinidade tudo aqui. O cara resolve aparecer. E por que a gente termina? Vê se pode. Tem uma pessoa que tá com saudade de você aqui, viu, Fabinho? Você lembra daquela comandada aqui, né? Ah, depende de quem. Qual das pessoas. A bicha é o dom, esqueceu. Pô, mas eu nem sabia que vocês tinham voltado com o recanto mineiro, cara. Eu nem sabia, mano. A gente voltou ontem, né, Sterling? É, ó. Praticamente, né, deu saudade aqui das terras aqui, mano. Vimos aqui cuidar de novo. É igual eu não expliquei pra galera, Fabinho. A gente tinha dado um tempinho pra fazer uns conteúdos diferentes e acabou esquecendo do mapa, né? Exatamente. Deixa eu só passar aqui perto, aqui, ó. Abaixo do relógio que o homem tá com o cano dele aberto aqui pra eu. Vamos descarregar. Tem meio a máquina, um pouquinho mais de meio aqui. Fudeu, ó, Fabinho? Fudeu, ó, fudeu, ó. Ô, Sterling, o homem já volta que ele vai levar a coletadeira junto com a bazuca, cara. Vai virar Havaiano. Tem meio a máquina aí, mano? Você partiu ela no meio? Tem, partiu ela no meio aqui. Prendi o Renan segurar que a internet hoje tá uma beleza aqui. Eu falei que eu não vou contar pra ninguém, mano. Que o Renan tava pegando a coletadeira de Fabinho, hein. Como assim? Essa daqui é a tua. Mas você é mal mesmo, galera. Você é mal mesmo. Estava na parada lá e fazia isso aqui mesmo. O cara falou uma coletadeira com GPS. Vou pegar. Ah, falou, né? Falou, falou. Mas pra minha defesa, não usei GPS no momento algum. Viu, Fabinho? Não usou? É, eu já sou diferente. Eu já uso tudo. Não, eu não usei. Não quer dizer que não foi a intenção dele, né? Porque nós estávamos conversando no trabalho de ontem que não compensava por causa do câmbio ser pequeno, né? Mas ele perguntou. Ele perguntou. Só estava usando GPS. Ô, Fabinho. O meu caminhão lá atrás lá. Me descarrega e leva para o caminhão. De onde? Eu levo o caminhão. Relaxa, eu levo o caminhão. Ah, lá atrás lá o... Ah, o Staley está vindo buscar. Ele descarrega para a entadeira lá. Não tinha visto. Ah, então eu vou abrir o câmbio já para o Staley e vir aqui, Staley. É oi? Ah, o Staley já pega no canão ali já e descarrega. Ah, eu estou de boa com isso aí, mano. Olha, está perdendo a linha, hein? Está perdendo a linha? Vou guardar lá. Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar a coletadeira lá tua, viu, Fabinho? Só que eu acho mais interessante pegar a primeira da coletadeira lá, né? É. Será? Vem para frente aqui. Vem para frente. É, porque senão o Staley ainda não consegue descarregar. Não adianta, né, mano? Ô, Fabinho, eu acho que você consegue descarregar direto no silo, cara. Direto, né? Tá, tá. Eu passei. Tá, agora já. Vou guardar ali, mano. Será que cabe ela com a barra de corte lá, Staley? Mano, eu lembro que da última vez, né? Guardou, cara? Tá certo sim, mano. Vem aqui, galera. Eu acho que agora, Staley, a rapaziada vai curtir de ver agora. Sabe por quê? Ah. A gente está mostrando agora um pouco do volante, não é? Porque antes não mostrava, hein, mano. Ah, é, rapaz. Mas ele volante. Ah, eu não tinha como trazer meu volante hoje junto, rapaz. Ó, deu 14 no litro aqui. Fabinho não está na casa dele com quem está portando, tá, rapaziada? O Fabinho está viajando. Vocês lembram que semana passada estava com o programa no meu botão lá em casa, do painel lá? Tá. A volta da saque do botão do Fabinho, galera. Não, vou falar para vocês. Era defeito meu, mano. Tive que acionar os caras lá. Caramba, sério? É. Nossa, Fabinho, é sortuda, hein, mano? É só sortuda. Pelo amor de Deus. Estar gato. Caramba. Mas, Staley, eu tenho uma coisa para falar, cara. Usaram muito o botão do Fabinho. Eu acho que o Fabinho está acostumado com o dedinho daquele negócio lá que tem que... Não, não. O homem, abusaram muito do botão do Fabinho. Não, apertaram muito, homem. Não, vou dando a sonda. Tipo, eu estou chegando agora aqui de volta aqui na fazenda, pessoal. Só outra coisa bem séria. Vocês têm mais algum campo aqui para colher ou fechou as colhetas? Como é que estão as coisas aí? Não, já acabou, homem. Já fechou as colhetas. Acabou tudo, acabou tudo. Então, beleza. Então, esse trator aqui eu já vou deixar de ladinho aqui. Chequei sabendo também que o homem aí, barbeiro, estava lá na Agri Show, que chama, né? Não, a Expo Inter, Agri Show fica em São Paulo. Expo Inter, Expo Inter? É, Expo Inter. Eu estava curtindo lá, mano. Não, eu vou... Eles estão nos macinários brutos lá. Valeu, o pessoal aí, mandou falar esse goleazão. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu, Fabinho? Deu vontade de picar-balo no meus rapaziada aí, viu? Deu picar-balo? Estava todo comentando, cadê eu, Fabinho? Esses brigados de novo. É de lei, né? É de lei, rapaz. Estale, estale. Olha aqui, olha a plantadeira que eu fiz o vídeo da vida real aqui, ó. Caramba, sério? Sim. É, a lã tinha lá. É, ok. Saiu um vlog no canal aí. O pessoal da John é massa. Mano, eu uso direto a camisa deles. É massa. Tô voltando a dizer. Vamos guardar isso aqui, né, galera? O Fabinho usa minhas coisas, meu tratorzinho aí e deixa jogado, né? Eu tô voltando hoje, rapaz. Estou voltando hoje. Ah, desliguei o caminhão. E agora, mano, a gente tem que ver o que a gente tem pra aprontar aqui, cara. Aprontar? Bagunça. O que vocês estão aprontando aí? Vamos, 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 vamos aprontar bagunça, estale. Cara, eu tô vendo, eu tô vendo que aqui precisa de calcário. Esses campos aqui, né? E do outro lado, ela precisa de, vamos dar uma olhada. Qual, qual que precisa de calcário? Qual os campos aí que precisa de calcário? Oi, tudo precisando de calcário, homem? Tudo. Tudo? Se vocês quiserem, eu posso tá passando calcário aí, mano. Ah, você tá brincando, tá brincando, tá brincando. Não, então eu não vou fazer nada não, vou dormir então. Aqui precisa de aradura também, cara. É, tem que passar então o calozinho e depois arar. É. Verdade, pressão. Quantos que o coriadeiro tem? Acho que só uma, né, não? Então vai passar o calcário lá então. Vou pegar o trator, vou arando atrás. Tá com o outro, não aguenta? Ah, vai sofrer um pouco, mas aguenta, né? Tá, ah, as grades, nós temos aquelas três da John Deere, agora eu lembrei delas, quando a gente pegou no começo da série. Nem lembrava dessas grades aqui. Faz tempo que nós não colo aqui, mano, também, não tava imaginando um outro maquinário. Onde que tá? Onde que tá o bagulho do calcário? Tá perto de mim aqui, ó. Atrás do Silo aqui. Falar pra você, né, já tá tanto tempo já, tipo, sem entrar no mapa, que eu já não lembro mais de nada, cara. Eu só lembro que nós tínhamos as grades. Olha a caminha! Sai da frente da caminha! Oi, Stalin, eu lembrei de uma coisa, olha que coincidência. Aquele caminhão que tem aqui, esse mesmo aqui. O caminhão, o cargo, esse aqui, eu tava aqui pra Porto Alegre, mesmo no quarto que eu tô aqui agora, foi quando eu compro ele. Ué, que bacana, hein? Isso eu lembro. Caramba, hein? É? Uma coisa boa, hein? Ah, então eu vou comer, então. Parece que não tem calcário nenhum aqui, mano. Tem dois mil litros nela, Renan, mais ou menos. Eu acho que essa calcário dele é bem econômica, mano. Nossa, mano, olha aqui a John Deereza, o Black and Detail, mano. Nem lembrava aí dele, velho. Tá bom. Na verdade, eu acho que tem calcário ali, mano. 1.600 está ali, onde? Aonde eu tinha deixado no campo, mas eu acho que dá pra você ir trabalhando, velho. Vai trabalhando, hein? Dá pra ir trabalhando. Vai precisar de todos os campos, você falou, né? Cara, todos os campos. Vai nos que é mais fácil pra gente arar, tá ligado? Pra gente fazer mais rápido. Eu quero te atropelar, cara. Qual que vocês acham aquele grandão lá? Grandão. Começou com o grandão? Eu adoro. O Fabinho gosta. Então vamos no grandão, então. Granola. Eu atropelei a galinha, homem. Sai, galinha. Sai. O Fabinho gosta. No grandão. A gente vai aqui, ó. Galinha safado fica na frente da gente, depois é atropelado, quer chorar aí. Preciso pegar grade ainda, homem. Preciso pegar grade, né? É, porque não tem como eu trabalhar sem grade, né, homem? Ah, tá. Você quer passar aí? Não tem como eu gradiar sem grade, que ele esperando eu e eu esperando ele. Tá aí, beleza. Tá certo. Esperando um, esperando o outro. Desse jeito não tem jeito. Eu não te falei, né? Mas deu palma no meu computador, cara. Eu tive que formatar, agora o PC tá lisinho, mano. Ah, eu sei. O que precisava formatar, eu sabia, mas que tinha dado estragado, não? Não, estragado não. Estragou o Windows, não é o computador. Vira essa boca pra lá, pai. Ah, que aluno? É tipo aqueles donos de carro, tá ligado, Fabinho? Que espera quebrar tudo pra arrumar. Pra nem arrumar. Ele esperou dar ruim mesmo no PC pra arrumar, tá ligado? Com certeza. Ô, Fabinho, isso é mentira, cara. Eu acho que eu vou fazer quase um ano e meio que eu não formatava o PC. Tá igual o Fabinho com a paraty dele, mano. Acho que eu já tô um ano sem lavar, coitadinha. Mal saio com ela, mano. Tava aí, eu, a Carol. Eu acho que nem lembro se o Fabinho falou, mas toda hora eu ia falar pro Renan. Formato, computador, formato, computador. Eu só fui formatar quando deu ruim, cara. É, mas eu, mano, é que tipo assim, tava funcionando ainda, tá dando pausar, tá, tá, tá bom. Obrigado. Tá sofrendo, mas tá bom. Foi sofrendo, mas foi, foi. Rapaz, fora minha sofrência, deu uma sofrência que eu subi um morro ali, hein. Mas foi, mas foi. Sorte que o meu Jundir aqui, ó, tem uns 600, qual que é, 6, 135, eu já nem lembrava mais qual que é, uma bichinha forte. Sente quanto, Fabinho? Eu não sinto em nada, não, mas 135 é o modelo do trator. Ô, louco, Fabinho, o que que é isso aí? Achei que você sentava em alguma coisa aí, não tá sentando nada. Tô na cadeira da Nissan, né, aqui no quarto. Ah, tá, então explicado então, pô. Aí, aí tá explicado. É. Ô, o engraçado, o engraçado é eu gravar aqui no quarto dela, que tem um espelho lá atrás, descergo minhas mãos, aí eu me enxergo lá no espelho, olha lá, ó. Cadeira da Nissan é aqueles banco recado, como é que é? Não, eu tive que fazer essa piada lá no escuincha. Mas, do nada, nós passamos na frente do estante da Nissan, lá está, né, e ela falou... Oxê, tinha. Tinha, tá Nissan, tá Toyota, Chevrolet, tudo, tudo. Caramba, tem esses negócios, tem nesses eventos, caramba. Tem, rapaz, tem. Aí, ela falou, acho que eu sei, dando a minha mãe, tira o meu nome, ela falou, eu falei, por que, dá fala, é o Nissan, porque não tem, lógico. É, eu acho que sim, pode ser. Pô, mas lá mostra carro também? Como é que é? Aí só acrescentou o ar depois da linsão, né? Tá forte. Eu tô indo meio tortão, assim, por causa que o leg tá meio consumindo aqui. Qual que é o cara da linsão que tinha lá? Era caminhonete? Como é que era? Cara, eu não cheguei a passar... Tipo, a feira era muito grande. Eu cheguei lá de manhã cedo, no domingo, eu saí de lá era 10 horas da noite, mano. Tipo, só gravando o conteúdo agro. As partes, assim, de caminhonete, coisa, eu não consegui ver. Então eu quero voltar lá essa semana pra ver se eu consigo ver, mano. Ah, mas deve ser as caminhonetes, né? Da linsão, acho que é a Frontier, né? Frontier, Frontier, alguma coisa assim que chama? Tinha os bode, aqueles bichinhos fedidinhos que faziam... Não, pelo amor de Deus, não mexe com o bode, não. Deixa o bode pra lá. Pô, nem, mano. Você já viu o pônei, mano? Nunca até visto um pônei, cara. Pô, louco, o pônei? Nunca viu? Eu também não, nunca vi. Queria levar um pra casa. É bonitinho, mano. E custa caro, viu, Fabinho? Custa, mano. Eu fiz a piada do pônei pro cara que tava cuidando deles, ele ficou bravo com ele. Pô, nem eu? É. Pô, nem eu? Ah, você sabia que eu fiz uma entrevista com Jesus? Beleza. Não, sem zoeira. O nome do cara era... O nome do cara era Jesus. O cara da John Deere. Sem zoeira. Não tô zoando agora, tipo, bem sério. Não é pecado, não é piada de maldade, tá, gente? Porque com isso não se brinca. Tô falando sério mesmo. Entendeu? Aí chega lá, entrevista e... Eu não entendi. Eu não entendi por que esse campo tava metade calcareado já. Ah, por que você acha? Lembra quando a gente esqueceu de plantar numa parte? Ah! Eu tô me esquecendo disso aí. Beleza. Estário, eu vou voltando por causa que a minha internet aqui não tá ajudando muito não, mano. Eu tenho que cuidar. Vai lá, vai lá. Só vai. Tô cortando aqui. Eu tô pro Wi-Fi, o animal esqueceu de trazer cabo de rede, mano. Cabo de rede? Não, não esquece da cabeça porque a testa lembra. A testa é gigante, né? Isso que é o... Olha pra trás, Fabinho. Olha pra trás, Fabinho. Olha pra trás. Eu não vou sair do lugar, não. Olha pra trás. Tá preso? Não. Caiu na ribão, você? Eu tô caindo pra mim. Nossa, mas foi por pouco, velho. Nossa Senhora, quase que o Installer fez um Chinese ali no buraco gigante ali. Desse jeito não tem jeito, eu tô voltando. Olha, porque foi aquele mod lá de aumentar a poeira aqui, hein, mano? Verdade, hein? Mas você ia explodir, eu tô com o notebook, velho. Meu Deus. Mas aí, você não precisava ativar, só ativa quem tem? Eu acho que deve rodar, porque eu tô jogando em Full HD, o único lag que tá aqui é da internet, pesado. Sim, Zoé? É verdade. É, depende desse cara que você pôr também, né? É. Pô, tá aqui, tá acabando com o cara também. E, rapazada, foi mais um videozinho, espero que você tenha gostado aí. Ih, não, rapazada, o Fabinho não brigou por lá e vocês pararam com isso, cara. Fabinho, seu malo, tô brigando com você hoje. Vamos brigar, vai, Fabinho. Galera quer que me briga, vamos brigar. Não, vou falar toda a verdade aqui agora, viu, Fabinho? O Fabinho deu uma testada na minha mão, tá, rapaz? Tá doendo até agora, tá? Então, por isso que a gente brigou, né, mesmo, Fabinho? Não conta não, Renan, é segredo, mano. Agora o pessoal vai saber, cara, que eu te dei uma testada, velho. Ô, mano, não era pra falar. Você testou ele, é? Você testou ele, é? Você testou ele uma testada uma vez, isso é verdade, isso não posso mentir. Ah, isso é verdade, tem vídeo gravado ainda. Tem vídeo no canal. O que é que tem? Então, o canal dele. E como foi? Ah, foi ótimo, né? Foi bom, né? Ok, seu Fabinho. Nós queremos repetir esse vlog algum dia, Renan. Ah, nós temos que ir lá, como é o X-Cassetinho também. Ô, rapaz, o dia que nós for lá por aí, nós temos que meter um vlog lá no X-Cassetinho lá, Renan. Verdade, de verdade. Bem lembrado. Verdade, bem lembrado. Então, é isso aí, rapazes, deixa o like, eu comenta aí embaixo o que vocês acharam aí do Angula aqui da webcam, pegando um volantão aqui que eu sei que vocês curtem aí. Volantão. Que agora a gente tá mostrando aí pra vocês como é que funciona, beleza? Tamo junto, falou, fico com Deus, fui. É nozes, né, rapazes. Enfim, galerinha, solta o like com o maroto. Lembrando que se o vídeo tiver meio bugado, o Fabinho meio barbeiro, o Wi-Fi que não tá bom. Tô em Porto Alegre fazendo... O que eu falei recente? É isso aí, galera. Abração pra vocês, tamo junto, falou!